Salmo 42, eu vou ler apenas o verso de número 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. Glória a Deus! Amado, amada, eu já venho aqui desde a segunda-feira falando nesse tema. A gente pontuou como a depressão é crescente, segundo dados da OMS. A doença mais comum nos próximos anos será a depressão. Falamos também sobre o suicídio entre os jovens de 15 a 29 anos. Falamos sobre as causas da depressão, falamos sobre a alma abatida. E a gente vai continuar aqui se estendendo, falando nesse tema de grande importância, principalmente nesse momento tão triste que nós estamos vivendo. no nosso planeta. Porque eu não vou falar só Brasil, né? No Brasil parece que as coisas se complicam mais ainda por conta da polarização, por conta de interesses políticos. Mas não é um momento comum que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer a você. Eu quero dizer a você que você pode enfrentar o que você tiver de enfrentar. Confiando que Deus, ele te dará a porção necessária de força para você lutar. Deus, ele te dará a porção necessária de firmeza para você continuar de pé. Aleluia! Deus, ele não deixará de olhar para você um segundo sequer nessa batalha. Deus, ele não irá te abandonar no campo de batalha. Ainda que você seja ferido. A palavra de Deus me garante que ele não nos deixa ser provado além das nossas forças. Aleluia! Aleluia! Amado, amada do Senhor Jesus. Recapitulando aqui. Falando sobre alma batida, tristeza e cura para tudo isso. Eu aprendo. Quando a tristeza chegar, o que é que eu preciso fazer? Tem cura? Existe algo que se possa fazer? Porque tem muita gente que está me ouvindo aqui que nem crê que se possa fazer algo. Se entrega, se rende. Ei! Você tem um Deus que faz até a tristeza saltar de alegria. Aleluia! Ainda que as coisas continuem do mesmo jeito. Você tem um Deus que faz até a tristeza saltar de alegria. Você sabe o que é isso? Agora você precisa entender. Me escuta aqui o que eu vou falar para você. Eu vou recapitular o que nós já aprendemos. Primeiramente, você precisa tirar o olho da dificuldade. E colocar o olho ou os olhos no poder que há no teu Deus. Aleluia! Aleluia! Amado, amada do Senhor Jesus. Entenda que tudo o que você admira, glorifica e exalta, vai se tornar maior do que já é. Ou seja, enquanto você estiver olhando para os teus medos, eles se tornarão maiores do que eles são. Mas quando você olhar para o teu Deus, você vai se tornar mais confiante. Você vai renovar a tua esperança. E esse é o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus te atrai, a palavra de Deus te faz retornar os olhos para Ele. Talvez você esteja me ouvindo nesse momento e está olhando, assustado, assombrado para os acontecimentos. Deus está dizendo nesta manhã, olha para mim. Coloca os teus olhos em mim. Porque eu sou poderoso para fazer aquilo que você pensa que não mais será feito. Aquilo que você pensa que não mais irá acontecer. Eu sou Deus para fazer muito mais do que o que você pede. Quando você olha para o gigante, você se assusta. Fecha os olhos e olhe para Deus. Quando o gigante te assustar, fecha os olhos e olhe para Deus. Esse é o segredo. O salmista, ele diz assim, o meu coração anseia por ti, ó Deus. Aleluia. Livra-me, Senhor. Ele diz lá no Salmo 116 e o verso de número 3, 4, 5 e 6. Ele conta que as cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor. Veja só, é você saber que há esperança no meio de toda essa confusão. Ele está falando aqui de cordas da morte. Ele estava se sentindo amarrado. Angústias do Sheol ou do inferno mesmo. Vieram sobre mim angústias do inferno. Meu irmão, um negócio espantoso, assustador, tenebroso. Mas ele diz assim, eu clamei o nome do Senhor. Ele sabia que o Deus dele era poderoso para fazer muito mais do que aquilo que ele esperava. E ele confirma aqui dizendo, quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Receba renovo de forças nessa manhã. Aleluia. Receba renovo de forças. A partir de hoje você vai ficar olhando. Aleluia. Para o tamanho do teu Deus, para a força do teu Deus, para a soberania do teu Deus. Para o teu Deus, que é o mesmo do passado, é o mesmo do futuro. Aleluia. Outra coisa que a gente aprende, eu quero correr aqui por conta da hora, é desabafar. Se lançar na presença de Deus. Terceira coisa, terceiro ponto dessa mensagem. É reafirmar para você o amor de Deus. O que é isso, Clarissa? É você confirmar, para você mesmo, que você é amado por Ele. O salmista, ele fala, olha, as ondas e correntezas, o tumulto, passa sobre mim, o mar revolto. Ele fala aqui no salmo, de número 42. Mas ele diz assim, da mesma forma, de igual modo, a correnteza de amor de Deus também passa junto. Ou seja, o Senhor, Ele envia as provações, mas Ele envia a correnteza também de amor juntinho. Saiba que você pode estar se sentindo nessa correnteza, mas da mesma forma que vem correnteza de problemas, vem correnteza de amor. Sabe o que é isso? É Deus te moldando. É Deus juntinho. É Deus próximo, pertinho. É Deus te ajudando, te auxiliando. Dando força no teu braço, dando força nos teus pés, dando firmeza. É Deus te ensinando. Saiba que as provações são pedagógicas. Saiba que você está aprendendo muita coisa nisso tudo aí. E o quarto ponto, hoje eu quero meditar com você em mais um segredo. Transforme o seu lamento em cântico. Aleluia. Transforme o seu lamento em cântico. Você está percebendo aqui que eu estou falando de coisas que você pode fazer, que são possíveis? Você está se lamentando muito? Vamos trocar aí esse lamento por cântico? Vamos parar de reclamar? E vamos glorificar? Vamos agradecer? Deixa eu te perguntar uma coisa. Me parece muito simples, né? Talvez você diga, ah, Cláudia, isso é muito fácil, você não está passando o que eu passo. Eu não sei o que você passa, mas eu passo também meus problemas. E eu sei que é difícil pôr isso aqui em prática. Mas a palavra de Deus está me ensinando. É um segredo. E que eu posso colocar esse segredo aqui em prática. E colocando em prática, eu serei vitoriosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que adiantou você reclamar tanto até hoje? O que adiantou? Chega alguém perto de você e você está aí, ai. Eu já não aguento mais trabalhar. Eu já não aguento mais esse negócio. Eu não aguento mais meu marido. Rapaz, hoje ele falou isso e isso e isso para mim. Eu falei assim, assim, assim. Ele falou assado, assado, assado. Eu não estou suportando mais. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais viver com esse salário que eu ganho. Não chegou nem a metade do mês. Eu já paguei todas as contas, mas não tem mais nada. Eu não aguento mais esse meu filho. Só dá dor de cabeça. Só dá trabalho. A palavra de Deus está me dizendo, olha, transforma o teu lamento em cântico. Amada. Amado. Qual o resultado desse teu lamento até hoje? Me diga. Qual o resultado? O que você conquistou com isso? Absolutamente nada. Do contrário. Você está afastando as pessoas do teu redor. É igual um repelente de muriçoca. As muriçoca não vêm. Nesse caso é bom, né? Mas no caso do lamento, não. Que ninguém aguenta. Gente chorona. Desculpa se eu estou sendo dura, mas você precisa acordar. Eu não quero ser radical aqui com essa palavra. Desabafar é importante. É bom. Falei aqui sobre desabafar com Deus. Tem um minuto de sabedoria também que eu trago aqui. De desabafar com amigos. De colocar aqui as tuas dores para pessoas confiáveis. Pessoas leais. Pessoas piedosas. Amém. Desabafar é maravilhoso. Põe o mal para fora. Se tiver um profissional de saúde, um psicólogo. Desabafa. Lança tudo lá. Eu estou falando de uma postura de lamentação. Eu estou falando de pessoas amargas. Pessoas choronas. Pessoas que vivem se arrastando. Esse papai. Meu Deus. Vamos mudar esse negócio em nome de Jesus? Se liberta disso, minha irmã. Se liberta disso. Aí você diz, eu não tenho ninguém por mim. É porque ninguém aguentar mais. Ninguém sabe nem mal o que é que fala para você. Ninguém sabe mais como reagir a isso. Ai, está doendo. Como dói. Aquele remédio eu tomei. Você vai falando na lista dos remédios. Ai, porque é a dor aqui, dor lá, dor lá. Dor aqui, dor desse jeito. Dor nesse canto. Cara, meu Deus do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mundo inteiro não precisa saber do teu sofrimento, não. Nas redes sociais. Por onde você passa. Eu estou falando aqui que dias melhores virão para você. O Senhor Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas até lá, meu irmão. Aprende a ter postura de vitorioso. De vitoriosa. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Creia nessa palavra. Começa a transformar esse teu lamento em cântico. Quando vier aquela vontade de ficar se lamentando, chorando, reclamando das coisas. Amado, eu estou pregando para mim também aqui. Eu estou pregando para mim porque eu também tenho essa dificuldade. A gente sofre e quer que as pessoas sofram com a gente, não é verdade? A gente quer contar a nossa dor. A gente quer que as pessoas percebam quantos somos guerreiros. Mas não é assim que você mostra que você é guerreiro, não. Não está errado um dia ou outro você chegar e dizer, eu estou acabado. Não aguento esse negócio. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu estou mal. Me aguente. Não tem nada de errado nisso. Eu estou falando de uma constância. De uma postura. Uma postura de derrotado. É o tempo todo. Só se comporta dessa forma. Você está me compreendendo. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, transforme o teu lamento em cântico. O salmista, ele diz aqui, vem turbilhão de problema, correnteza, maremoto, terremoto, mas à noite está comigo o teu cântico. Comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Veja, ele está dizendo aqui, olha, ainda que eu passe por tudo isso, mas eu vou cantar, eu vou orar ao Deus da minha vida. Aleluia. Quando a tua alma ficar abatida, transforma o teu lamento em cântico. Ora cantando, canta orando. Abre o livro dos salmos, lê o salmo. Mas você não precisa ficar igual a metralhadora disparando para todo lado, a tua amargura, a tua tristeza, não. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer esse desafio hoje. Transformar o nosso lamento em cântico. Você aceita esse desafio bíblico? Você aceita? Agradecer? Quando você for reclamar? Você aceita? Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Aleluia. É. Estão dizendo aqui, tira Jesus o espírito de coitadinha. Coitadinho. Paz, não se diminua. Você é tão amado, tão querido por Deus. Você está apenas num processo. Num processo. Né, irmã Josiane? Num processo. A Bíblia, ela nos dá exemplos aqui de batalhas vencidas através do louvor. Um exemplo bastante conhecido, está lá em 2 Cronicas, no capítulo 20, do 1 ao 26. Eu vejo aqui o rei Josafá, se humilhando diante de Deus com jejum e coração. Vem um exército inimigo contra ele. Ele diz, oxe, eu não tenho força não para vencer esses inimigos não. Eu reconheço a minha incapacidade. Ele poderia ficar lá se lamentando. Dizendo como é que o meu Deus, o Deus de Israel permite que um grande exército, tão numeroso exército, se levante contra mim. Como é que Deus sabe a minha fragilidade, ele sabe que eu sou tão pequenininho. E permite que esse acontecimento assombre aqui o meu exército, as nossas famílias. Ele poderia ter chamado o povo e ter dito assim, gente, acabou para a gente, ponto final na nossa história. Acabou por aqui. Josafá sabia que ele era incapaz de vencer o exército inimigo. Ele sabia que as nações inimigas estavam vindo para acabar com eles. Mas ele não pôs a confiança no exército dele, não. Ele reconheceu que dependia de Deus para vencer aquela batalha. Sabe por que você está desesperado aí? Porque você está colocando a confiança em você mesmo. É por isso que você está aí doidinho. Doidinha. Porque você está olhando para você mesmo. E você mesmo vai perder, meu irmão. Você sozinho vai perder mesmo. Deixa eu acabar com você de vez aqui. Porque você precisa aprender a colocar a sua confiança no Deus. Que pode fazer todas as coisas, porque você não pode fazer nada. Você está entendendo? Aí quando a gente olha para você, é o primeiro tópico dessa mensagem. Quando a gente olha para a gente, foca na gente, a gente realmente fica atribulado, desesperado. Porque olha o tamanho da gente. Josafá, ele olhou e colocou a confiança dele em Deus. Ele diz aqui no versículo de número 12. Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Não tire os olhos de Deus. E Josafá, ele obtém aqui vitória. Ele vence uma batalha sem usar armas. Ele vence a batalha como? Louvando. Ele escolheu louvar. No lugar de murmurar. Ele vai e coloca o quê? Na frente lá dos soldados? Os levitas, meu irmão. Vão vencer essas batalhas através do louvor. Através da adoração. Aleluia. E aí, ele contempla o agir de Deus. Os exércitos inimigos agora começam a brigar entre si mesmo. Olha que coisa linda lá em 2 Cronicas, no capítulo de número 20. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Olha que coisa linda. Eu fico imaginando o exército, né? Olha, eu estudei no Colégio da Polícia Militar. Minha alma, eu tenho sangue militar. Eu amo. Eu me arrepio. Eu choro quando eu vejo um desfile de 7 de setembro. Quando eu vejo militares marchando. Meu pai é coronel da polícia. Eu cresci nesse meio. Eu cresci vendo isso. Vendo a questão da hierarquia. Quem é superior. Quem é inferior. Ali naquele contexto militar. Eu, quando se canta a canção da Polícia Militar de Pernambuco. A canção do Expedicionário. Eu me arrepio toda. Eu acho lindo os militares, né? As forças policiais de uma maneira geral. Amado, eu fico imaginando aqui o exército marchando e os levitas na frente cantando. Pá, pá, pá. Marchando e os levitas cantando. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso aqui era a letra da canção que eles estavam cantando. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. A Bíblia diz que quando começaram a cantar e a entoar louvores. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moab lá nos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e moabitas atacaram os... Ou seja, deixa eu explicar aqui. Foi uma confusão. Um começou a matar o outro. Como é que é isso? É Deus dizendo para mim e para você. Olha, troca o teu lamento por cântico. Através desse cântico de gratidão, de adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou confundir os teus inimigos. Eu vou fazer um movimento que ninguém vai entender como é, como foi. Destruíram-se uns aos outros. Como é que é isso? Não sei como foi. Simplesmente olharam para os outros e começaram a se matar. Algo sobrenatural acontece, meu irmão. Quando a gente confia no Senhor, para de se lamentar e começa a louvar. Você confia nessa palavra? Se você confia, diga assim, amém. Eu confio. E eu vou repetir o que eu disse para você guardar no seu coração. Algo sobrenatural acontece. Quando a gente transforma o nosso lamento em cântico, para de reclamar e começa a louvar, a adorar. E eu não estou falando apenas de louvor, de cantar não. Porque cantar até o diabo pode cantar. Eu estou falando aqui de louvor, de adoração, como uma postura de adorador, de quem confia, de quem se entrega, de quem descansa. Aleluia! O louvor é só colocando para fora o que está no teu coração. Aleluia! Então louva. Transforma esse lamento em cântico. Sempre que vier ali a vontade de reclamar, faça esse exercício. Agradeça a Deus. Diga a Deus, a partir de hoje. Eu não vou mais tratar esse assunto dessa forma, como uma derrotada, como uma perdedora, como uma coitadinha. Eu vou entender que isso é uma provação e que é bom para mim. E eu vou cantar. No meio do deserto, sol causticante, noite e frio intenso, serpentes e escorpiões no caminho, eu continuarei cantando. Porque eu sei que através do meu louvor, o Senhor vai confundir os meus inimigos, o Senhor vai fazer um sobrenatural acontecer, o Senhor me dará vitória. Amém, igreja! Amém, igreja!